Galera que curte aí meus vídeos aí, você que está vendo aí meus vídeos aí, gosta de curtir o canal aí hoje a gente vai lá no Chique Chique quem sabe que o Zé Nunes está lá, na obra lá está na casa da dona Chique, aí se mataram a galinha caipira para a gente lá e a gente vai até lá daqui para lá a gente vai mostrando um pouco do caminho lá, que lá fica lá longe, na Macambira lá descendo no meio do mato, mas é todo povoado, cheio de gente lá, cheio de casa vamos lá, pausazinha, a gente vai mostrando um pouco do caminho até chegar lá, viu pronto aqui nós vamos saindo aqui para o Chique Chique, essa área aqui, a gente vai dar uma curva ali na curva ali, a gente desce para baixo pronto e depois que a gente entrar aqui, dessa linha reta aqui para ver que a gente vai seguindo aqui um daquele morro lá, que chama Morro Redondo aí a gente passa do lado passa desse lado aqui do morro e segue direto, fica para lá dele um bocado ainda dá uns 6 quilômetros daqui lá, mas a gente segue 7 quilômetros por aí assim vamos seguindo, daqui para lá a gente vai mostrando um pouco aí do caminho pronto pronto que temos aqui o bar da Quarte Jesus ela está abrindo bem a noite o Chibana sim Aí a gente está passando aqui do lado do Morro Redondo, tem um morro aí, que que é o Morro Redondo aí? É o Morro Redondo ali, que é o famoso Morro Redondo, o que é que eu vou subir lá em cima, aí em cima tem uma botija né Pessoal de antigamente guardava as moedas de ouro aí, lá tem um, você está rindo um buraco lá no meio, Cláudio? Dá para rir um buraco? É Lá de uma pessoa cavou e a gente fez uma botija lá né E tem que ir arrancar ela, ela é encantada Tem que ir lá meio dia ou então meia noite para arrancar a botija Mas logo lá também está aqui Não, agora está certo, tem que ir de pé parado Tem que ir de pé parado, tem que ir de pé parado E aqui é essa linha aqui, para frente olha Essa linha aqui é reta, já passou do Morro Redondo, agora para baixo aqui é a linha reta Aí tem uma casa nova aqui, eu nem conheci essa casa Aqui é a casa da Inês aqui Olha aí, sai de uma curva e já é do outro O pior é bem pouco Então, não. Então, tem umaでita.. Vou ser e mais um buraco é que ela tem de pé daqui A certeza Ainda muito é ainda Então. 起來 assim e da lingüicidade Não foi essa bem daí, não sei qual é. É mesmo, tá dali. Chicão tá lá por lá de uma porta, pelo menos sério. Não é que a gente entra pra lá? Carta da Dona Chica é uma chica ali. Tá ali, tem que entrar daqui. Tem mesmo daqui? Olha, a gente vem aqui na Carta da Dona Chica. Ela é a Carta da Dona Chica, por lá, olha. Não tem porteira aqui. Nós vamos entrar. Agora, chegamos na Carta da Dona Chica. Agora, nós vamos chegar até lá. O sol tá muito quente. Por isso que eu venho todo enrolado desse jeito. Aí, vamos ver. Se o Zé não tá por lá, mas a Dona Chica, com certeza. Vamos comer essa galinha caí que fica lá, né? Vamos abrir aqui a porteira. Aqui a porteira aqui, mano. Esse sistema de porteira aqui, ó. Muita gente não conhece, né? Aqui é só preso aqui em cima, nesse charame aqui, ó. Aí, pronto. É pra poder iniciar, passa pra cá. Deixa eu mostrar pra sombra. Agora eu vou dar essa com a moto aí. Não tem sombra aqui não. O Flávio, tá aquela Flávio de trás daquela lá. Tá bom. Dei uma pausada assim aí. Já. Pois é, agora nós estamos chegando aqui na casa da Dona Chica aqui. O Zé não está lá dentro. Chegar lá, tomara que ele não esteja muito zangado não. O bicho é feito a sair do pente de zangado. Mas eu vou chegar lá. Nem que esteja zangado. Bora por aqui assim, devagarzinho. Olha aqui. Ele está trabalhando de fedeiro aí, amassar aí, olha. E eu levo logo uma pausada de massa pra jogar nos peitos dele, né? Ele é meio... Gente, ele é zangado. Sacanhar logo ele aqui. Zé não. Ei, Zé não. Zé não. Eu cheguei. Zé não. Ei, Zé não. Eu cheguei. Ih, eu ia te ajudar, rapaz. Deixa eu ligar o flash aqui, que está bem escuro. Ligar o flash aqui. Não, está bom. Está bom? Está bom, rapaz. Ih, rapaz. Escuro não. Nero, olha. Não é que não. Vai, Zé não. Zé não, como é que está, Zé? Aí tu está zangado aqui, a Dona Chica aqui, Marcelo. Isso é bicho ignorante. A Dona Chica aqui, olha. Você vê, não é que tem? Então, hoje ele está ignorante demais. Deu milho. Zé não quer que está. Tu está doendo de barriga, hein? Rapaz, eu pensei que ia ficar lá e a gente visitar. Eu vim aqui para o Chico, Chico, especial para visitar a Dona Chica. Tu tem com essas zangas todas? O que eu tenho que fazer é com ela aí, que é a Dona da casa. Pois é, mas Dona Chica, o que você está achando aqui da nossa presença aqui? Que eu não quero incomodar, não. Eu vim aqui. Olha, eu estou achando muito. Ele vai lá que é a Dona Chica. Ele vai lá que é a Dona Chica. Ele vai lá que é a Dona Chica no mundo. É a Dona Chica mesmo. O problema é este ignorante, rapaz. Ele vai lá que a Dona Chica existe muito a Dona Chica do mundo. E essa aqui é a Dona Chica dos refresos. Oi, se o que é a Dona Chica para o pessoal ali ver, tá? É, a Dona Chica aqui, que vende já. Aqui é muito ignorante demais. O Zé Lê é ignorante? A pessoa em casa é agradável, sabe? Que tipo das pessoas, mas é ignorante aí. A casa é a casa dela, né? Rapaz, e o Zé Lê tu está fazendo bem feito demais, rapaz. É porque a Dona Chica está ali. Rapaz, o Zé Lê está lindinho, olha. Não, mas eu vou ficar aqui, ó. Gira aí. Fica juntando ele. Dando bronca dele. É não, eu vou ficar juntando. É porque ela está com quatro galinhas, e eu vou ficar juntando. Rapaz, é por isso que ele está desse jeito. Esse é o Zé Lê. Esse é o Zé Lê. Esse é o Zé Lê. Ele não é lá. Lá em cima. Ele não é com uma caipira, não. Vai ser o Zé Lê querendo bater por causa de comida. Agora ele está satisfeito. Bate com a galinha caipira. A diferença é que eu não como galinha caipira. Não como não. Eu não. Por que? Crua. Ah, crua. Ah, estou cozido, né? Olha essa desempenada, eu não peço assim. De borracha. É. É. É, 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 é. Zé Lê. Oi, Zé Lê. Cheguei para a garra da Dona Chico. O Zé Lê não está querendo. Eu falei até zangado aí. Mas é isso aí. Vamos pausar o vídeo um pouco que nós sentamos. Nós estamos enfadados, tá? Bom, aqui eu estou mostrando aqui. O Zé Lê não disse que não. Mas aqui, foi eu que ensinei a ele, olha. Usar essas espátulas para espalhar a massa, olha. Tá vendo aí, olha. Tem que desgraçar a massa desse jeito, mano. Desgraçou por que, Zé Lê? Aí, olha. Botou água demais, foi? Não é para botar peixe aqui dentro, não. Pelo amor de Deus. Não é para fazer o que, Zé Lê? Não é para botar peixe aqui dentro, não. Que nem morada de peixe, não. Não estava parando que tinha que mexer a massa? Então, agora eu vou ter que mexer. Vou ter que botar mais aqui. É só botar mais massa aí, Zé Lê. É. Botar mais massa desse jeito, homem. Quer dizer que está mole demais, né? O Zé Lê está nervoso. É só botar umas duas passadas de massa aí, Zé Lê. Aí, olha. Aqui, olha. Não vai deixar que o... Não vai deixar que o Zé Lê está bruto aí, tá? Não, Zé Lê. É que mais jeito que você fez aqui, olha. Aqui, olha. Como é que eu vou usar a cor dessa? Aí, olha. Usando. Aí, olha. Está igual aquela que o melado fez para tudo, não é, Zé Lê? Não é que pode cor dessa. Ela vai buscar mais aí. É isso, rapaz. Olha aí, olha. Olha, essa aqui é boa, Zé Lê. Para escorrer que escorrega, olha. Olha. Olha o Zé Lê. Olha, olha. Olha. Ele bota a massa aí, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Não, não pega a massa. Não pega a água, não. Olha, o Zé Lê bota a massa nessa penadeira aí, olha. Puh. Pega na parede e é ligeiro demais. Aqui, olha. Rapaz, o tanto de parede que o Zé Lê já fez hoje aqui, eu não estava acreditando, não. Que ele estava trabalhando só, não. Ele tem só aí o ajudante que ferra a massa. E a dona Chico ajudando ele aqui a misturar a massa e ele... espalhando na parede sozinho. Ela roubou água muito mais, cara. Ela roubou muita água. Acho que é... Tem peixe para... A bola dentro... Dentro da massa aqui, olha. Oh. É, tem água mesmo, né? Mas ela traz mais massa ali. Ah, tá. Imagina ela trazendo mais massa. Ela foi buscar lá. Olha aí. Ela trouxe um balde cheio agora, olha. Viu? Aí ignora, não. Não parece essa tua ignorância não. O Zé Lê é bruto. Já acha que eu estou errado, ué. Não acha que eu estou errado. Já acha que eu estou errado, viu? Que patroa é essa? Já parece. A pessoa está ajudando e tudo. E esse grupo ainda fica com ignorância. A dona Chica me lutou para trabalhar aqui. E ainda é... E ainda é abusando ainda, viu? E abusando? E ele está abusando? Diz que é eu que está abusado. Que ignorância, não? Não parece que vocês vão sair vendendo de nós naquela sua parra aqui. Eu vou enrolar. Vou enrolar seu... Se você está vendendo de refeito, eu vou enrolar. Já quer enrolar ela de novo, Zé Lê? Vou enrolar. Ei, ei, não chega até para... Eu vou comprar e eu vou pagar não. Não, Chica. Ele está descontando o que ele está vendendo essas diárias de serviço aí, né? Não, eu não vou pagar não. Ele já está bem descontando aí o dinheiro. Quando é rendendo. Eu tenho que rebotar essa casa toda, não. Para ele me pagar. Eu estou precisando vender no ouro. Vendendo o quê? Vendendo o quê? Vendendo o ouro. Vendendo o ouro. Vendendo os refeitos que reem daquele salobo. Salobo? Salobo. Aí quer vender caro. Diz que é coisa que eu pensei. Olha a cara dela aí. Não é salobo, não. Pois tu beba o suco com a leite, fica frescando. Não quero não. Só daquele jeito aí que você vai levar um agradeço. Não diga se eu quero mais. Salobo. Salobo. Pois que bebe. E bota doce. Filho de um égua desse depois que bebe. Aí fica pegando, fica se mal dizendo. A pessoa está fazendo massa aqui para ele, cara. E ele... O serviço é seu. Você não faz rede eu moro mais. Mas você não matava devino? Ao invés de eu fazer uma parede dessa aqui. Dois paredes eu faço um. E você não matava devino? Rapaz. E o Zé Nunes dá cheio. Eu não vou pagar não. Eu não vou pagar a água. Já viu a gente pagar a água. Eu gasto bons d'água ali. Chegada. Não está gastando água? É Zé. Não botei açúcar? Não botei suco? Estou não. Estou não. Estou não. Estava salobo. Falou. E era só o pé. E era só o pé. Era Zé Nunes que estava salobo. Eu não tinha não. Nunca vi refeixo daquele jeito não. Porque eu tinha açúcar. Não. Você não pagou nem o serviço para estar me ajudando. Mas o serviço não é seu? O serviço não é seu? O serviço não é seu? Mas você estava me devendo? Vai aí. Se eu estava me devendo um dia de serviço pagou, rapaz. E um dia de serviço o que, rapaz? Um dia de serviço pagou para você. Pois não sei quanto lanche que você me roubou. Mas o roxo era fraco. Ei, Zé Nunes. Tudo não agradece nem a eu que te ensinei a usar essa espátulazinha aí. Tirando massa desse jeito. Caiu mais ligeiro. Não estrói nem a do chão. Olha como ele fez ali. Olha. A do chão só fez passar a espátula lá no chão e subiu para cima. Ele é direto na parede. Olha. Ele é muito desgraçado, rapaz. Ele é demais, né? Não. Ele é muito desgraçado. Eu estou ajudando ele aqui trabalhando aqui. Ajudando ele e tudo ele fica... Ah, o serviço não é seu, rapaz. Se o serviço não é seu, você tem que ajudar mesmo. Se você não ajudou, você não tem que ajudar. Se você não ajudar, ao invés de eu fazer duas paredes, eu fazer uma. Não, Zé Nunes já trabalhou demais, né? O que o serviço é seu? Oi, oi. Você não tinha que ajudar porra nenhuma não, porque você já estava devindo. Estava devindo para eu. Porra. Eu não quero brigar. Você não tinha merendado? Não. Tinha merendado de refeito do rei salobo, velho. Salobo. Mas você não veio bem. Lipei, mas não achei bom, não. Não foi? Agora o senhor vai ter que pagar o seu dinheiro. Ele nem tem que pagar. Bom. Agora eu vou... Pois é. Eu vou mostrar aqui como o Zé Nunes já trabalhou demais já hoje, olha. Essa parede que ele está tirando ali daquele canto para ali, olha. O bicho é muito do irresponsável. Inresponsável? Não sabe do que, olha. Opa. É o Zé Nunes do rei salobo. Salobo. Onde você sabe? Ele fez com farinha neste mundo. Resquise, para ver se você ver. Era só água. Sai vendendo um refeixo com raiz salobo. A cara dela aí. Farinha seca. Onde foi que você já viu isso? Rapaz, eu não sei não, viu? Estou pronto. Sabe? Sabe? Acho que você não tem mais de oferecer nem para a pessoa. A pessoa que quer o refeixo com farinha, isso não existe para não. Não existe para não. Não existe para não, rapaz. Refeixo com farinha. Cuidado, Zé Nunes. Ela vai jogar a lama na tua cara aí. Rapaz. E... Eles estão brigando. Eu quero mostrar para eles. Depois do almoço, ele está espalhando ali. Naquela parede para ali, assim. Antes do almoço, ele... Ele já fez aqui essa parede, olha. Você quer fazer um show com o almoço, né? Aí, você quer fazer um show com o almoço, né? Aí, você quer fazer um show com o almoço, né? É, eu não vou trabalhar sem comer, não. Não vou trabalhar sem comer, não. Eu tenho, Rosa. Meu chiquinho, você é minha comadre. Meu Deus. Eu sou padrinho do filho de sua, você é padrinho do filho meu. Não se preocupe nessa hora. Não tem negócio, não. Quando você tiver que arravar a vareira... Mas ele está no meio da evento? Desculpe. Quando você tiver que arravar a vareira, empurra-toro. E eu te revivo, assim, chegando assim, vendo você morrendo assim. Como se não, que a almoço não morre. Vocês... me defender? Eu faço a vida de um ramar para dentro do povo. Eu vou defender a pessoa que está me derrubando direto, homem. Mas você vem com o padrinho, não pode me criticar, não, viu? Você vem com a... Duas veias, assim. Eu sou padrinho da sua filha, ou você é padrinho do meu filho. Aí você... Padrinho, não. Aí você vai apagar no purgatório. Quando você chegar lá, se eu te revivo, que eu já fiz, eu posso estar lá dentro também, né? Está lá dentro. Aí se eu te revivo lá dentro, mas não por esse ponto assim que eu me esticava. Aí se eu te revivo na veiradinha lá... O que você pediu para eu me pegar, eu faço ela me empurrar mais para dentro do povo. O que você falou? Você é muito é do desgraçado, viu? Não, mas... Já não entra aí. 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 Como é que você pega e fala uma coisa dessa com a gente? Como é que eu não faço isso desse jeito? Você é irresponsável. Você é irresponsável. Você é irresponsável. Hein, Zaninha? Ela está falando do negócio quando morrer ainda. Ela está nervosa agora. Está nervosa quando morrer. Quando morrer. Quando ela morrer. Ela já vai pegar mais que ela ainda. Ela não morrer nada. Ela vai pegar mais que ela ainda. A pena ainda. Vou não. A pena... A pena é de um pecado aqui. Um pecado só aqui. Na terra. Um pecado só no purgatório é vinte anos. De pena. E um dia no purgatório? Um dia. Um dia só vale por mil anos aqui. Ai, mãe. Como é que ele falou? Você passar um dia no purgatório é como passar mil anos aqui, homem. É que... É que vem da Escritura Sagrada, homem. Já não entra aí. Aí você... Aí você... Aí você... Aí você... Aliviar. Não tem que ficar. Ou então... Também tem vergonha também. Quando você vem fazer as coisas. Você faça direito também. Eu não estou fazendo direito. Eu estou lhe ajudando e tudo. Você fica... Falando que eu não estou lhe ajudando. Aí você é nada. Do serviço... Doisquinha. Zé Nunes. Agora eu vou mostrar o serviço que o Zé Nunes raspei. Essa parede aqui ele... Embolsou. De manhã para... Zé Nunes, tu trabalhou demais rapaz. Parece que é igual motorzinho. Olha. Não caiu nada. Aí. Essa Zé Nunes não fez nada. Essa parede dali para cá. Até nesse canto aqui. Até nesse canto aqui. Zé Nunes fez de manhã para medir essa parede. E tem outra aqui ó. Aí a outra aqui ó. Essa é a outra aqui. Que já está quase secando já. Eu acho que ele trabalha demais né. Pegou daqui assim. Olha. Carregando massa para... A Dona Chica vai buscar um balde de massa. A Dona Chica trabalha demais também. Mas olha lá. É atrás da massa. Não. E ele fala que eu não ajudo né. Ele fica dizendo que eu não ajudo né. Mas deixa. Ele vai me pagar toda a conta que ele estava me dando. Ele me paga tudo. Já está começando a pagar né. E pouco a pouco ele vai terminar de me pagar o restinho. Está pensando que meu sucozinho vai ficar de graça? Não vai ficar de graça não. O sucozinho vai ficar de graça não. Vai ficar de graça não. Vai ficar de graça não. Caí danada levando o balde de massa aí. Pois é. A Doa Chica tá aí. trouxe uma bomba de massa e o Zé não está em conta e o Zé não está em conta e a gente tira essa parede aí, hein? ela me cheia de massa e disse que eu vou pagar a ideia dela, olha! mas é claro! para me dar é feio, mas tem que me pagar! me cheia de massa! aí do mesmo, Zé não que ela está roubando massa é que gosta de gás! mas também tem coisa! então chegar e pegar de jeito você vai se arrepender, viu? você está no laninha todinho aqui, olha! como é que eu vou? não, 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 não! bota o pessoal, bota o consulado para atrapalhar e o mal está fazendo caras que jogando caras de massa e você já estava me dar e vindo? pois é! e eu não estou pagando? eu não estou pagando? pois é! ou então fica lá! mas por que a gente está roubando massa em mim? aonde você quer? tem que aguentar! Zé não, aí tu ainda trabalhando assim com o patrão zangado e a gente lamenta ainda, capricha ainda! eu ainda capricho! porque se eu fosse um cara se eu estava não querendo jogar essa massa aqui que está aqui na parede estou tirando nela! Zé não devia cular assim encostei uma unha sem querer, olha! vai jogar essa massa na parede a gente não conseguiu me tirando? vai rindo um buraco aculado? já vi que eu não estou seco não! eu estou querendo ajudar ele essa massa que ela roubou em mim na minha cara aqui ela me roubou ela todo dia dela ela era nem na parede era, né? foi! mexeu de cimento aqui aí sem querer encostei a unha aí, olha! o buraco que ficou o Zé não quer nem ajeitar! mas o dia chega o dia dela agora eu ainda posso sair, né? eu já vou fazer ela aí! não achei igual! o dia chega o dia dela aí! Zé não está demais! o dia chega o dia dela aí! ela mexeu de cimento! o pessoal fica ajudando a gente mas o serviço é seu, Dona Chiquinha! ah! para baixo a tarefa! para baixo a tarefa! ajudar também! isso é que dá certo? ela, 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 ela faz ela faz, rapaz! ela dá uma de perder também, né? ela, ela faz também! claro que eu faço tanto também, rapaz! eu estou caralho que dá, que dá, que dá! dá certo, rapaz! ela, 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 ela... essa ideiazinha de espalhar aí, a massa aí adianta! ela, ela faz muito, dá muito para ele também! é, Zé não, é melhor do que a, a, a colher ou não! mais ou menos, né? é melhor porque eu ando bem rápido! está achando que eu estou morta também! pele e gelo, ele enche uma parede dessa, rapaz! da altura que ele alcança ali! daqui a pouco é só! acho que dá certo ou não dá! limpou! a câmera está um pouco escura, mas limpou! tirei o flash dela, é bom assim, flash! rapaz, nós não estamos terminando de fechar ali o canto da parede! Zé não faz esse medo no leste, mas a dona Chica aí, mas está dando certo! agora, agora não derrubando nada! está do meio, rapaz! o maço da cabeça da dona Chica, olha! você também fica no meio, rapaz! você também fica no meio, você está bem sabendo? é, 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 é meu, é meu lugar, meu local, meu grande! mas você está no meio, não tem culpa, né? é, é verdade! tem que dar certo esses dois trabalhos juntos, meu Deus do céu! mas eu não quero! bota aqui o peixe do latinho! rapaz, você deve dar para eu! é melhor você sair daqui! você deve dar para eu! vai buscar a mamãe, vai lá! vai buscar a mamãe! bota logo o peixe do latinho ali, para ver se dá certo! que a pessoa aí está pegando o saco, o peixe do latinho de baixo! não, vai buscar a mamãe lá! vai buscar a mamãe! vai buscar a mamãe! vai buscar a mamãe, dona Chiquinha! vai buscar a mamãe, não! que acabou a mamãe! só que a quebapa está deixando a mamãe! não, não derrubar não! Zé não está com medo de ir lá para o canto! a dona Chica reboca ele lá com o maço! reboca ele lá com tudo! vai buscar a mamãe! vai buscar a mamãe! rapaz mas é que eu não estou aqui não é que eu estou dessa para risco que funcionaram rapaz ai olha rapaz já chega rapaz já chega é que eu pareci na cara de um palhaço já chega ai parece que ela ia para o hospital o vidro está entupido pois pronto ficou parecendo um palhaço aquele do balão macho olha a dona Chico vai tirar o cimento da cara ai não dá certo já tirou um pouco do teu ai ou não eu tenho que ir para o médico que ela chama só comer o vidro de cimento vai para o médico tem que ir cara eu estou ouvindo deixa o vidro não tem que ir para o médico para tirar não é que o cara a gente vai para uma pessoa dessa pagando uma diária de serviço da família ai tem que tirar se secar o cimento ai só se for passar o picarete sai com ela não para lavar agora o Zé Nunes não confia na dona Chico nem para lavar a cara dele olha vai chapitana senhor vai ser seu palhaço demais rapaz esse Zé Nunes é muito palhaço rapaz está banhando a dona Chico Zé Nunes Zé Nunes está banhando a dona Chico só tu já tem outra roupa para trocar Zé Nunes hein Zé Nunes rapaz já chega rapaz sai do meio Zé Nunes Zé Nunes está demais despeje na tua cabeça Zé Nunes não dá para lavar não vai banhe ele faz vai sair rapaz está errogando mais água acabou com a água da caixa rapaz a dona Chica rapaz a dona Chica está toda molhada a dona Chica está toda molhada vai ficar é